Eu sou nortista, mas me chamam de cigano Entro na pista, no salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês, eu não me engano Sou terrorista do forró pernambucano Eu sou nortista, mas me chamam de cigano Entro na pista, no salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês, eu não me engano Sou terrorista do forró pernambucano Quem pego de tocar é lá no meu harém Jogo na cama de gato, não faço refém Viva a vida sem segredo, sobre os meus planos Terrorista anordecido, filho de baiano Aonde eu chego, ameaço o delegado Sua prisão vai ser alvo de um atentado Tomo sua algema e eu deixo o trancafiado Sua coroa se mudou pro meu reinado Aonde eu chego, ameaço o delegado Sua prisão vai ser alvo de um atentado Tomo sua algema e eu deixo o trancafiado Sua coroa se mudou pro meu reinado Sai cabra safado, perto do meu bem Cansado de ser enganado, não confia em ninguém Levo pronto no calibre todo o meu gingado Levo a culpa no cartório sem ser o culpado Eu sou nortista, mas me chamam de cigano Entro na pista, no salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês, eu não me engano Sou terrorista do forró pernambucano Eu sou nortista, mas me chamam de cigano Entro na pista, no salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês, eu não me engano Sou terrorista do forró pernambucano Eu sou nortista, mas me chamam de cigano Entro na pista, no salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês, eu não me engano Sou terrorista do forró pernambucano Eu sou nortista, mas me chamam de cigano Entro na pista, no salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês, eu não me engano Sou terrorista do forró pernambucano Quem pego de tocar é lá no meu harem Jogo na cama de gato, não faço refém Vivo a vida sem segredo, sobre os meus planos Terrorista nordestino, filho de baiano Aonde eu chego, ameaço o delegado Sua prisão vai ser alvo de um atentado Tomo sua algema e eu deixo o trancafiado Sua coroa se mudou pro meu final Aonde eu chego, ameaço o delegado Sua prisão vai ser alvo de um atentado Tomo sua algema e eu deixo o trancafiado Sua coroa se mudou pro meu reinado Sai cabra safado, perto do meu bem Cansado de ser enganado, não confio em ninguém Levo o pronto no calibre, todo o meu gingado Levo a culpa no cartório, sem ser o culpado Eu sou nortista, mas me chamam de cigano Entro na pista, no salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês, eu não me engano Sou terrorista do forró Eu sou nortista, mas me chamam de cigano Entro na pista, no salão sapateando Tudo que eu digo pra vocês, eu não me engano Sou terrorista do forró pernambucano Eu sou terrorista do forró Eu sou terrorista do forró Legenda por Sônia Ruberti